E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui no minha conta secundária Porque hoje é dia de novidades no Clash Royale E muitas novidades boas, cara E agora a gente vai saber tudo sobre essas novidades, rapaziada Bom, já começamos em alto nível É aniversário do Clash Royale, tem presente pra gente E tem uma surpresinha pra vocês também, cara É muito bacana Bom, primeira coisa que a gente faz quando a gente entra É, é óbvio, abrir nosso baú de prata aqui, né rapaziada Cura mais Goblins Lanceiros Bom, nós temos aqui um desafio que eu nem comecei ainda Já vou deixar pronto pra começar Ô meu Deus, vamos fazer aqui nosso deck E eu já volto pra te mostrar Galera, antes de continuar eu quero mostrar pra vocês o Amino Royale Isso mesmo, o Amino Royale que vocês estão vendo aqui do lado É uma comunidade, uma rede social só pra quem gosta de Clash Royale Lá, a toda hora que você entrar, tem muita gente curtindo Clash Royale Desenhando, fazendo histórias, trazendo informações, fazendo quiz Tem de tudo, cara Tudo sobre Clash Royale Se você quer ficar bem informado sobre a comunidade Torneios, como ganhar gift card Tudo tem no Amino Royale Eu tô aqui no Amino Royale, cara O meu login aqui é Bruno Clash Então, se você quiser me colocar em alguma comunidade Mandar uma mensagem pra mim, privada É só mandar pra mim aqui no Amino Royale, cara Porque vai ser muito legal poder aí conhecer o seu trampo lá dentro, cara As suas informações, as suas publicações mais bacanas O que tem de mais interessante lá também Então é o seguinte, galera Olha, eu queria mostrar pra vocês uma coisa Eu falei que aqui tem muita gente curtindo Clash Royale ao mesmo tempo que você Neste momento aqui, ó Temos 521 pessoas falando ou utilizando o Amino Royale pra alguma coisa Neste momento, 521 pessoas Cara, é muita gente criando, fazendo posts, fazendo muita coisa bacana dentro deste aplicativo O Amino Royale, cara E eu vou fazer pra vocês aqui, ó Eu vou começar pra vocês uma coisa Tem um quiz aqui do executor, cara Olha que legal Eu vou desafiar vocês Você aí que tá no Amino Royale Se você não tá ainda, tá vacilando Baixa, tá aqui na descrição, cara Clica aí na descrição Tem o link Vai lá, baixa o Amino Royale E vem zoar comigo Fazer algumas interações comigo E comece esse quiz também Eu quero saber quem vai mandar melhor do que eu Dentro do quiz do executor, cara Eu vou fazer aqui e vou compartilhar Nas minhas redes sociais E na aba comunidades do YouTube O meu resultado desse quiz Então, se você quer saber se foi melhor do que eu Vai lá na aba comunidades Ou no meu Instagram E vai ver quanto eu fiz E me diz quanto você fez Também quero saber, beleza? Então é isso, galera Amino Royale A melhor rede social de Clash Royale Agora nós temos uma rede social, galera Então não vacila Já baixa Tá aqui na descrição Bom, galera Este é o deck Que eu consegui fechar Essa primeira fase do desafio Na minha outra conta E agora eu vou usar aqui também Nessa conta Mas, beleza Vamos deixar aqui pronto Porque não é a hora De jogarmos ainda Essa parte do desafio, galera Porque Nós temos um baú lendário Pra abrir aqui nessa conta, cara Um baú lendário Ou seja, uma carta lendária Que nós vamos ganhar E temos também Os presentes Que a Supercell nos deu Que é isso daqui, rapaziada Um baú mágico E um baú do relâmpago Na faixa, lindão No Vasco Pra vocês Pra todo mundo Vamos primeiro aqui pegar Essa aceleração do ouro Da vitória Que é muito bacana E veio de graça, né? Pra gente Então, bora lá Pegamos aqui a primeira coisa Vamos ver o que tem a mais aqui Tem morcegos É... Vamos pegar aqui o morcegos Tem espírito de gelo Vamos pegar também Tem também aqui, ó O foguete Vamos comprar também Tem até aqui O príncipe das trevas Também Então, vamos comprar também, galera Bom Por enquanto é isso A gente tá aqui Já fez a nossa parte aqui Agora é hora de abrir os baús Galera Agora é hora de abrir os baús Vamos abrir aqui O baú do relâmpago primeiro E é agora, rapaziada Foi! Partiu! Baú do relâmpago O ouro Mas morteiro Também temos Eletrocutadores E a última carta Guardas Muito bom Os guardas Tão dando trabalho Tá muito bom, rapaziada Vamos ver o que eu faço Cara, eu vou trocar o morteiro Veio o bombardeiro Tá, não quero o bombardeiro Vou trocar também Veio o goblins Cara É... Caramba, mano Eu vou tentar trocar O... Ah... Vou tentar trocar O guarda Veio o caçador Veio o caçador Dois caçadores Vou tentar trocar agora O eletrocutadores Pra ver se é gigante Ou corredor Goblin com dardo Vamos tentar mais uma vez E ver o que dá, né, mano Devia ter ficado com aquele Devia ter ficado com aquele Parece que não aprendi, né, galera Meu Deus do céu Torre de bombas Bom, agora A gente tem aí Um baú mágico E tem também O baú lendário Pra abrir, cara Agora é a hora De abrir os baús Que faltam O baú mágico É agora Vamos ver o que vem Será que vem lendária, mano? Será que vem lendária Nesses baús? Baú grátis, né Os caras tão dando na faixa Não dou muita sorte com isso Vamos lá Goblins lanceiros Também tem gigante 22 gigantes Já gostei A outra Nossa, vai vir lendária Nossa Vem executor, cara Só porque eu fiz O quiz do executor, cara E vai vir lendária Temos duas cartas lendárias Neste vídeo Duas cartas lendárias Neste vídeo Cara Na faixa Porque a Supercell Deu pra gente De presente De aniversário Agora eu gostei Duas cartas lendárias De graça No aniversário Do Clash Royale Então vamos lá Vamos ver a primeira Carta lendária E nessa conta Eu preciso muito, mano Vamos lá Partiu a primeira Carta lendária Do canal Bruno Clash E no dia de hoje Spark, mano Mas Spark É muito forte Também, galera Já mostrei pra vocês Alguns decks Que faz o estrago Galera Então o Spark Veio a primeira Carta lendária Do canal Bruno Clash Neste vídeo É o Spark Agora vamos ver Lá na outra No outro baú, né Galera Ó, revelamos aqui A imagem E agora Vamos lá no baú Lendário Pra ver o que vem De carta lendária No baú Lendário Rapaziada Então vamos lá Partiu Um, dois, três E foi Carta lendária Tomara que venha Uma carta lendária Muito top Cemitério, cara Cemitério, cara Temos Spark E cemitério De graça Na faixa No Vasco No presente aí Da Supercell Pra gente, rapaziada Que legal, cara Muito top, hein Ganhamos cemitério Ganhamos também O Spark Duas cartas lendárias Na faixa Pra gente No Vasco De boinha Tranquilão Pra gente comemorar aí O aniversário Olha, quase que eu cliquei aqui Pra sair do Clash No aniversário do Clash Royale Galera Muito top, hein Duas cartas lendárias E agora eu quero saber de vocês Algum de vocês Conseguiram carta lendária No vídeo de hoje No dia de hoje, galera Quem? Quem de vocês? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Que eu quero saber qual carta lendária Que você ganhou E se você não ganhou Se você achou meio fracos Esses baús aí Me conta Que eu quero saber Tamo junto, galera Deixa o seu like aqui nesse vídeo Pra ajudar a compartilhar Se você curtiu E é claro, galera É claro, manos Não esqueçam de baixar O Amino Royale Tamo junto, galera Um abraço E não se esqueça Estamos chegando aqui, ó Na Liga Na Liga 1 Do Clash Royale 4 mil troféus Nesse momento Se não me engano Nós estamos no record 3.969 Faltam exatamente 31 troféus Mas isso É pra um outro vídeo Tamo junto, galera Um abraço É nóis Fui! Fui! Fui!